Bom, e o Jornal da Rede Alespe vai agora de entrevista. Olha, nós vamos conversar com o Luiz Oliveira, ele é subsecretário da Juventude do Estado de São Paulo e nos fala sobre os cursos gratuitos para jovens. Boa tarde, Luiz. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alespe. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bom com você. Também, graças a Deus. Subsecretário, a Secretaria de Desenvolvimento Regional, por meio da Subsecretaria da Juventude, ela firmou parceria com um grupo Inspirando Jovens, IJS, o curso de autoconhecimento com o objetivo de descobrir a carreira profissional e ingressar esse jovem no mercado de trabalho que é bastante competitivo. Explique para o nosso espectador como surgiu essa parceria, como o trabalho costuma ser feito. Olha, o Inspirando Jovens, na verdade, a gente conheceu pela atividade que eles desempenham com a juventude e eles são credenciados à ONU. Então, eles fazem um trabalho muito bom de autoconhecimento, já são conhecidos e já fazem parceria com várias prefeituras também. E nós acabamos conhecendo o trabalho deles e assim surgiu a oportunidade de fazer essa parceria sem ônus ao Estado, sem custo nenhum para o Estado. E por isso, essa parceria com o Inspirando Jovens já tem um know-how muito grande em cursos de autoconhecimento. Conta um pouquinho para a gente sobre esses cursos, eles são diferenciados, quem pode participar, como se inscrever? Perfeito. Podem se inscrever pessoas entre 15 e 29 anos e o curso vai ser do dia 12 de outubro a 29 de outubro. É a duração do curso total, né? Do dia 12 de outubro a 29 de outubro. Para se inscrever é só entrar no site da SDR, que lá tem todas as informações e pessoas entre 15 e 29 anos podem participar de forma gratuita do curso. O site, qual é? www.sdr.sp.gov.br É o site da Secretaria de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo. Subsecretário, quem tiver mais de 29 anos, por exemplo, e tem interesse de fazer um desses cursos para o seu currículo complementar, é possível fazê-lo? Olha, em primeiro momento não. Isso não quer dizer que a gente não faça outras parcerias, que a gente consiga englobar pessoas acima de 29 anos. Mas como a nossa subsecretaria é até os 30 anos, a gente fala de jovens até 30 anos, esse curso ficou para pessoas até 30 anos incompletos, até 29 anos. Então, pessoas acima dessa idade não vão conseguir fazer esse curso nesse momento. Eu queria que o senhor falasse então um pouquinho também dos cursos anteriores e a procura. ainda tem vagas? Há possibilidade então de inscrição e conseguir já para esses próximos dias? Ou tem também outros cursos para os meses de novembro, dezembro? Olha, a primeira parceria que a gente faz inspirando jovens. Na verdade, a subsecretaria foi criada em agosto, a subsecretaria de juventude. Então, é muito nova ainda. Então, é a primeira parceria que a gente faz inspirando jovens. As vagas são limitadas, não tem limite de vagas. Por ser um curso online, eles disponibilizaram vagas limitadas para os jovens. A procura tem sido boa. Nós divulgamos com as 145 municípios, mandamos e-mails para as prefeituras divulgarem aos jovens. Até agora, a gente teve bastante inscrição. E as inscrições vão estar dia 11 de outubro. Então, a gente imagina que vai ter mais de mil jovens participando dos cursos. Por enquanto, pelo que vocês já puderam perceber aí, qual que é o perfil desse jovem? De onde vem esse jovem? Quais são os pensamentos deles? Por que eles querem fazer esses cursos? O que esses jovens objetivam na vida deles? É possível fazer essa análise do perfil dos jovens que estão procurando esses cursos? Olha, é um perfil muito diversificado, né? A gente vê que as inscrições vêm de todo o Estado. Então, cidades pequenas, cidades grandes, cidades médias. Não há distinção do tamanho da cidade nas inscrições. E todos procuram a oportunidade profissional, né? A gente fez uma pesquisa no começo do ano, junto ao Conselho Nacional de Juventude, onde nós vimos que a cada três jovens começarem empregados na pandemia, um perdeu emprego, né? Então, se recolocar no mercado de trabalho, eu acho que é a principal função desse curso e é o que o jovem tem buscado, né? Essa recolocação no mercado de trabalho. Esse curso, ele fala também dessa busca do propósito de vida, seja na juventude, no futuro, e vão ser levados em considerações, então, vários aspectos da vida desse aluno para que ele veja, então, uma projeção tanto dessa parte profissional quanto para a vida no total, estudos, formação. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Um momento de pandemia, um momento que os jovens ficaram em casa, pelo menos uma grande maioria, alguns sem acesso ao estudo, seja pela falta de computadores, falta da internet, alguns ali se sentiram com os planos frustrados, né? Conta um pouquinho para a gente como vai ser trabalhar, então, com esses jovens nesse período de finzinho de pandemia. Olha, é um período crucial que a gente tem que trabalhar com jovens. Como você disse, houve um momento da pandemia onde os jovens perderam seu emprego, onde os jovens tiveram que ficar isolados em casa, isolados do convívio social. A gente até discutiu, em algumas lives aqui, a saúde emocional desse jovem, né? Muitos jovens tiveram problemas emocionais, que agora vão ter que lidar com esse tipo de jovem que ficou durante a pandemia com vários problemas emocionais. Esse curso vem num momento muito bom, porque é um momento que pega os jovens saindo da pandemia, o jovem que está se readequando à vida normal, vamos assim dizer, esse novo normal, né? Então, acho que é um momento importante que a gente faz esse curso nesse fim de pandemia, que é quando o jovem está tentando se recolocar no mercado de trabalho e também voltar à vida normal, né? Luiz, eu tenho uma curiosidade, né? O jovem, hoje em dia, ele está muito ligado à tecnologia. Então, toda a sociedade está, mas o jovem principalmente. Então, eu imagino que mesmo para o mercado de trabalho, esse jovem, ele sonha em trabalhar com tecnologia, e trabalhar em empresas que ofereçam a oportunidade de lidar com tecnologias. Quais são as preocupações ao se criar cursos como esses para vocês oferecerem o que realmente o jovem busca? De repente, não oferecer cursos, não falar com o jovem de uma forma que não prenda a atenção dele, que não gere a expectativa nele. Então, eu queria que você traçasse um paralelo para a gente dessa importância da tecnologia ao se comunicar com esses jovens que são os estudantes aí desse trabalho que vocês vêm fazendo. Olha, é muito boa a sua pergunta. Eu vou dar um paralelo com outro programa que nós estamos fazendo aqui, que é a construção dos conselhos municipais de juventude. Eu vou dizer por que é importante a construção dos conselhos municipais de juventude no município. Exatamente para a gente ofertar os cursos ouvindo as demandas daqueles jovens daquela cidade, que tem que entender também que os jovens de diferentes cidades têm diferentes demandas. Então, quando você fala também sobre oferecer um curso que prenda a atenção desse jovem, a gente tem que ouvir esse jovem. E por meio dos conselhos municipais de juventude, a gente consegue ouvir a demanda desses jovens. E, como você disse, a gente precisa prender a atenção desses jovens. Esse curso de autoconhecimento é um curso que já foi testado antes, já teve mais de 5 mil jovens impactados no estado de São Paulo. Então, a gente já sabe mais ou menos como funciona o perfil desses jovens que participa desse curso. É um curso que abrange a maioria dos jovens. Todo mundo quer ter um autoconhecimento profissional. A maioria dos jovens procura esse autoconhecimento. E, após isso, nos próximos cursos, nós vamos ouvir os jovens de cada região para conseguir fazer cursos adaptados à realidade de cada região. A gente não consegue atrair os jovens. E o que vocês perceberam de diferente, então, dos jovens, levando em consideração cada região? A gente sabe que aqui na capital paulista, a gente já consegue fazer uma divisão aqui só das regiões central, norte, sul, leste e oeste. E quando se leva em consideração, então, todo o estado? O que tem de diferencial? Ou a gente consegue, em alguns aspectos, ali, tratar os jovens todos com os mesmos assuntos? Olha, esse curso específico, a gente consegue abranger a maioria dos jovens. Quando se fala de autoconhecimento profissional e pessoal, todos os jovens querem participar desse curso. Nesse não teve tanta distinção entre cidades. Mas os próximos cursos que nós vamos fazer, nós vamos fazer cursos mais focados a cada região para que consiga atingir o maior número de jovens. Esse curso específico não houve tanta distinção entre cidades e regiões.